Sociedade Civil prefere o governo for subsídio para o agricultor ou de receita a produção, lá hoje for subsídio para a empresa importador. Plano o governo ou decreto-lei nebe aprova o Rússio Governo, atua apoia o subsídio para o importador fós, atua normaliza o fôlei em fós e o mercado, onde lá for impacto para a comunidade e a base. Mas que não é sociedade civil e o Rússio ONG fontil, contra a Macaas, plano o governo nebe tiralos, lá bela for subsídio para o importador, tamba e a capacidade no QBIT, barralo atividades negocio e Timor-Leste. Diretor fontil Valentim da Costa Pinto, governo apoia o subsídio para o agricultor, inclui cria política pública nebe bela desenvolve infraestrutura básica, anessan irrigação, no barragem onde contribui para o agricultor a saia e produção. O subsídio é o grupo de agricultores e o território para o ralo de produção. O sistema de irrigação é o sistema de irrigação, para isso contribuir para o natal tem que funcionar durante o tempo. E tem barragens de rumo que não precisa ralo, também Timor tem a afetação, mas isso é o barragem onde absorve, não canaliza para o natal, mas isso é o barragem onde está a opção para o governo, para isso é o barragem onde está a importação mais ralhado. Mas o subsídio é o grupo de agricultores, não precisa ralhado, merece oportunidade de ralhado. O investimento ralhado tem que ralhado, e tem que ralhado para o itinerário. O grupo de agricultores, e tem que ralhado, e o governo tem que continuar, tem que ralhado fiscalização, e que a irrigação é que tem um esquema de barrague, que é que há aquele território Timor, mas ela funciona também, precisa de ralhado, para isso é o canaliza para o canalização. Então, se E aqui foi o subsídio do Grupo de Agricultura, que foi a forma jovem, que foi a oportunidade do investidor de agricultura, foi o incentivo para o serviço do Nenco. A posição não é em Rússia Sociedade Civil. Alto apoio, subsídio para o agricultor, ou de incentivo, não motiva o agricultor, ou de raça e produção, ou de reduz importação. Rony Silva, Cidade do Hotel, Baerta Tiele.